Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, mais um tutorial vídeo para vocês e hoje tá aqui pessoal, essa Moneyboard, tá? Vou falar a respeito sobre essa fonte aqui, tá? Que eu consertei ela, ela é uma fonte de alimentação da WSNG-500P4B1S, tá? Tá? Saída DC de 3,3V, tá? 5V que vai dar 12A, saída de 3A, saída de 5A vai dar 20A, saída de 12A vai dar 7A, tá? Máxima de 110W, tá? Fonte 110W, o total máximo é 220W, tá? Essa fonte aqui ela tava com um problema, pessoal, qual era o problema dessa fonte, tá? Talvez você esteja aí na sua bancada uma fonte de ATX como essa aqui, que ela liga tudo, mas a placa não apresenta vídeo, tá? E você pensa que pode ser até problema da sua placa, da sua placa-mãe, tá? Mas quando você pega uma fonte de ATX e coloca na sua placa-mãe uma nova ou de alguém que te emprestou ou alguma reserva sua e a placa deu vídeo, então quer dizer, pessoal, isso quer dizer o seguinte, que o problema tá na fonte, tá? E qual era o problema, pessoal? A maioria das vezes é a chave seletora, que é essa daqui, ó, tá? É só fazer a troca dela e a fonte vai voltar a funcionar. Aqui, ó, troquei ela, tá? Mostrando pra vocês aqui, ó, só trocar a chave seletora, seguir o padrão dos encaixes sem segredo nenhum. Eu vou ligar aqui a placa pra mostrar pra vocês ela funcionando perfeitamente, sem nenhum tipo de problema, tá? Ó, ó, vai até ligar aqui pra vocês verem. Tá vendo? Aí, pessoal, funciona perfeitamente, tá bom? É simples, tá? Se sua placa-mãe não tá dando vídeo, você colocou outra fonte e deu vídeo, e a fonte, ela tá girando o couro, então é a chave seletora. Você troca a chave seletora porque a chave seletora tá com defeito, tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, compartilha, tá lá. Alexandre, o Grande. Obrigado a todos e até a próxima.